Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor Bom Natal ou Feliz Natal, muito amor e paz pra você Pra você Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor Bom Natal ou Feliz Natal, muito amor e paz pra você Pra você Pra você Obrigado 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 Obrigado